É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca. Vídeo do Corsel, pessoal. Enfim, vou mostrar aí, Márcia. Dá pra mostrar nesse daí, eu terminando o assoalho ali. O assoalho dianteiro não, tá pessoal? Só uma parte ali, vai faltar um pedacinho. Terminando de soldar aquelas quatro partes. Ele pronto. Agora sim a gente vai juntar aquela parte ali, vocês vão ver o resultado do trabalho que a gente teve ali. Pessoal, vai faltar mais um pedacinho ali, um terço, tá? Da parte da frente. Mas isso a gente só vai fazer depois que a gente soldar a caixa do lado de cá, que eu não quero deixar o carro com uma estrutura, né? Correndo o risco de torcer, tá certo pessoal? Então, assistam o vídeo e se vocês curtam... Não, Márcia vai dar um recadinho, né Márcia? Dá um recadinho pra galera. A galera vai ter que começar a curtir a gente no Instagram, tá pessoal? Porque se não, por que eles vão ter que seguir a gente? A gente vai fazer um sorteio no Instagram. No vídeo de quarta-feira agora dessa semana, eu já vou mostrar as regras. O Paulo já vai fazer um videozinho explicando e a gente vai falar o que a gente vai sortear pra vocês. Só que vai ter que ser pelo Instagram. Então, já entra lá no Instagram do Paulo, arroba paulofunileiro e já começa a seguir pra depois, na hora que a gente passar as normas, vocês já vão estar aptos lá pra poder seguir as normas. Corre lá que vocês vão gostar, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar. Que dia que você vai pô, Márcia? No vídeo agora de quarta-feira, todas as normas. Quarta-feira, tá? Vocês já vão ficar sabendo tudo que vai, o que e como vai, né? As regrinhas pra participar do sorteio ali. Vocês vão curtir, tá certo? Se vocês curtirem esse video, tem que fazer, Zé? Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse video e não esquece de deixar o like, seguir a gente lá no Instagram, pra não perder o sorteio e pra não perder as novidades que tá acontecendo na oficina. E não esquece, hein, galera? Mal na lata! Terminado o assoalho, a parte frontal ali e o centro do assoalho, vou partir ali pro lado direito do assoalho. Então, pra conseguir fazer esse lado, eu vou tirar algumas medidas. Nunca venha e corte uma chapa aleatoriamente. Vai lá, já tira uma medida e aí sim você vem e corta a chapa. Uma chapa pré-determinada. Tirando as medidas da chapa, eu já consigo transferir, as medidas do vão ali que tá faltando tirar, eu já consigo transferir pra uma chapa. E aí, nessa chapa, eu já começo a planejar, além das dobras, eu já começo a planejar ali, todos os baixos relevos ali pra fazer o reforço do assoalho. Feito toda a parte frontal da toalha ali e o centro, eu consigo agora ter uma noção nesse vão que ficou, eu já sei o tamanho da chapa que eu preciso cortar, tá? E a chapa, como é um material caro, você tem que ir lá e economizar um pouco, tá? Então, quanto mais você economizar, melhor. Então, não corte aleatoriamente. O ideal já vem, tira a medida, você pega, comprimenta a altura e tem que lembrar que tem que dar o desconto ali da dobrinha, tá certo, pessoal? Ali da viradinha, que é pra gente pontear na chapa. Então, é sempre bom ficar atento aí no corte da chapa. De preferência, se você fizer numa cartolina um papelão, primeiro pra você ter certeza e logo depois cortar, fica melhor. Tchau, tchau. Bom, galera, eu já tenho as medidas que eu tirei tudo ali e agora eu vou passar pra chapa. No corte da chapa, eu deixei um pouquinho a mais. É sempre melhor você deixar um pouquinho a mais quando você vai fazer um corte sobreposto. Então, deixa um pouco a mais que na hora que você vai ter espaço pra pôr o parafusinho ali ou o cleco, se você tiver um cleco, Paulão precisa comprar uns clecos aqui, mas tá difícil de encontrar por enquanto no Brasil por causa da exportação, tá? Então, eu uso o parafuso autobrocante. Então, eu sei lá que eu tenho aqui 36 centímetros, tá? Aqui são 15 centímetros, daqui até aqui. Daqui até aqui são 36, eu deixei com 38. E daqui até aqui, eu sei que são 57 centímetros, tá? Só que eu tenho uma virada aqui, vai ser a viradinha onde a gente solda na caixa. Eu sei que ela é de 1,3 centímetros. Vou fazer essas marcações aqui, já deixar marcado pra quando a gente precisar fazer a dobra, já tá pronto. E aí, nesse meio aqui, eu sei que tem uma travessa que a longarina passa por aqui e nessa área maior aqui, eu tenho desenhos de reforço aqui que eu vou fazer baixo relevo que é pra travar o assoalho, tá pessoal? Esses baixos relevos aqui, esses vincos que a gente faz, tá? Esses vincos é pra chapa não ficar mole batendo. Então, um vincinho aqui já ajuda, mas no caso ali do carro, eu consegui um vídeo, eu consegui um corcel pra mim ter como referência. Ali eu já consegui, filmei, eu consegui identificar o desenho que é feito esse vinco aqui e eu vou transferir pra chapa. Mas por enquanto, a gente vai pegar as marcações aqui, ó, pra já deixar sabendo e não esquecer, tá? O que a gente tem que fazer. Aqui vai ter uma dobra e a curva, tá? Vai ter a curvinha aqui. Aqui eu vou ter 1.3 aqui. Deixa eu pegar o óculos, que o Paulão não enxerga sem o óculos, principalmente pra coita distância, tá? E aqui, como sempre, tá? Quem usa isso aqui sabe que isso aqui enrola no óculos toda hora. E aqui, bora lá, ó. 1.3, me parece que é um padrão, em todas as peças dele, me parece que tem 1.3 de aba aqui. Então, a gente vai manter esse padrão de 1.3 aqui. 1.3 aqui. E aí, a gente já vem, já traça, já deixa marcado aqui pra quando for precisar fazer a dobra, já tá tudo certinho aqui. Isso eu sei que é uma dobra, e aqui depois eu tenho aquela dobra, né, em curva, que assim, ó, pessoal, pra colocar embaixo do assoalho traseiro. Essa parte, eu sei que são 15 centímetros do início até a dobra aqui. E agora, aqui, eu já consigo desenhar. Eu vou pegar o celular ali pra me ver a filmagem que eu fiz, mas me parece que é mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Eu vou dar uma confirmada lá. É só pra mim ter uma noção. Me parece que o desenho aqui, o rebaixo, é isso. Mas vou confirmar, já mostro pra vocês aqui. Aí sim, eu vou fazer aqui com a régua tudo direitinho. É só pra mim ter uma noção de proporção aqui, se é mais ou menos, e aonde é no vídeo ali. que na hora que eu colocar, assistindo o vídeo aqui, eu vou ter a noção dessa distância aqui pelo vídeo, por comparação, tá? No vídeo e o desenho que tá aqui, e a distância que tem aqui. Como eu disse, tá vendo? Os cantinhos que eu já tenho a noção de quanto é a largura ali. E agora eu copio o desenho. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí a sobreposta Ela é usada igual Essa aqui Tem a emenda original Sobreposta na chapa E ponteada Aqui com ponto Abutuadura O que a gente chama de abutuadura Então Toda essa parte aqui Ela é uma peça única Feita na prensa Uma peça única Mas não dá pra mim Pra que eu faça Uma peça dessa Inteira Na máquina Eu não conseguiria fazer Então eu tenho que ir fazendo por parte E agora eu venho Corrijo Tá vendo Tá vendo Eu vou acertando aqui Tô vendo o alinhamento Pra ver se a peça Tá alinhada Por completa E aí Eu já começo a fazer Essas marcação aqui Pra fazer o corte E já fazer Essa emenda De topo E depois de feita A gente desbasta Todo bonitinho Aí sim Vai ficar parecendo Que foi uma única peça Prensada Como seria de fábrica Mas De uma vez só Eu não consigo fazer Então tem que ir parte Por parte Que fica muito mais fácil Aqui a gente fez Uma Duas Três Quatro Cinco partes Pra fazer Um pouco mais Da metade da suada Depois vai botar Só a bandeja de lá Que eu devo fazer Em três partes Ou duas partes Não sei Vamos ver Como é que vai ficar Na hora de modelar Mas antes de fazer A parte de lá Eu já tenho que começar A fazer Travar esse lado de cá Pro carro não abrir Se não Se eu soltar Todo o assoalho aqui A frente vai fazer isso E a traseira Vai descer pra cá Tá Então vai abrir Na hora que você colocar A porta Aqui embaixo Vai estar aberto Essa parte de cima Vai estar Descida aqui Tá O alinhamento daqui Do paralama Vai se manter Mas abre aqui E aqui Então a gente tem que vir Travando Poderia vir Pessoal Já fazer Uma trava Daqui Até aqui E começar Arrancar tudo Mas eu não indico Melhor Porque além de você Perder Poder abrir Assim Ele pode fazer Essa parte Pra dentro Ou pra fora Mesmo Travando Então teria que Travar daqui Lá Daqui Até aqui Mas como O corcel Permite que você Arranque um lado Do assoalho inteiro Sem precisar Fazer esse pronto Travamento Então vai fazendo Por partes Que você consegue Fazer um serviço Calinhadinho Tá Tchau Tchau, tchau. 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 Pessoal, as duas partes, na verdade foram quatro partes Não dá para tentar fazer uma peça dessa direto Pelo menos eu ainda não tenho essa habilidade toda de pegar e conseguir fazer uma peça com uma chapa só E nem é indicado O indicado, no caso, é o pessoal fazer peças partes por partes Foram até mais prontos Aqui eu fiz uma emenda para conseguir fazer essa curva aqui Que é a curvinha da caixa de bode Eu estava tentando fazer essa parte inteira, um pedaço bem grande Estava complicando, difícil para mim trabalhar com a peça grande na mão Aí eu fiz essa parte primeiro, resolvi esse problema E depois fiz essa outra parte E aí sim eu fiz esse vinco aqui De reforço E facilitou Essa peça, como vocês viram, foi feita em uma... aí sim Esse pedaço de uma única chapa E aqui eu fiz com duas chapas Também fiz ela separada porque precisava fazer esses vinhos e fazer essas formas Talvez com a peça inteira na mão não conseguiria fazer Então fui lá, dividi a peça Porque essa peça também tem muito detalhe E eu tinha que trabalhar nas ferramentas ali Se eu pego ela comprida, não conseguiria chegar nessa riqueza de detalhes Que eu cheguei nessa peça Pronto Fiz duas partes Agora sim a gente vai... eu já fiz a marcação Fiz a marcação de onde a gente vai fazer o corte E agora sim a gente vai transformar esse pedaço em uma única parte Lembrando que ainda tem o assoalho do motorista Por que eu ainda não fiz o assoalho do motorista Já, nunca o narromquei Para não enfraquecer a estrutura E tirar alinhamento do carro O corcel no carro Permite a gente fazer uma intervenção um pouco maior O gol a gente já não poderia fazer Teria que fazer a caça interna e externa primeiro Para depois a gente tirar o assoalho Agora o corcel permite que a gente tire ali uma boa parte de um lado E depois uma boa parte do outro Mantive a caixa de ar do outro lado Para que o carro não abri Então, bora lá Agora a gente vai fazer esse corte Terminar essa peça E antes de retirar do lado De lá, né? Tirar o assoalho do motorista Ela não vai ser instalada agora Antes de tirar o lado do motorista Eu faço a caixa de ar No mínimo eu tenho que fazer ali O fechamento interno da caixa de ar Do lado do passageiro No mínimo E aí sim eu venho E já tiro o assoalho do lado do motorista E consigo fazer uma única folha aqui Que vai ser feita Uma única folha E depois sim Eu instalo ela no carro Já em definitivo Tá certo? É claro que as longarinas ainda No caso eu não vou soldar a longarina Eu vou só soldar o assoalho Mais do que o carro E a longarina Eu vou remover ela Para fazer alguma coisa Que tem algumas partes podres ali Que eu vou substituir Então é isso Faça a peça Parte por parte Pega a parte mais difícil Diminui o tamanho da chapa Que você está trabalhando Para que você consiga fazer essa peça Com uma riqueza de detalhes E não sofrer Paulão ainda vai sofrer muito Ainda vou sofrer bastante Porque ainda não tenho essa manha De saber qual o tamanho da chapa Pegar e ficar trabalhando Primeiro eu corto uma chapa grande Depois eu acabo diminuindo O serviço Mas tomar cuidado também Para não ter desperdício de chapa Tá? Faça um corte Mas mantenha aquele pedacinho de chapa Que você tirou Para depois você vir E fazer a emenda E fazer a parte Subsequente da peça Tá? Então bora lá Vamos soldar essa peça Vamos fazer o corte Que é agora E soldar a peça E Digamos Três quartos Duas toalhas E a gente vai tapar Música 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 Pronto Música Quando eu tentei na Braça e na direção A coruna ali Senão ele não entra Tem que entrar por baixo Travar para dar os pontos e entrar assim Tem que entrar por baixo Aqui Até por baixo, aqui por centro Só que na hora que um soldar o outro Fazer a outra parte Vai ter que arrancar a direção que tem que vir Entrar assim Aí Zé, uma banda está pronta Música 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 Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui Pessoal, já tem bastante coisa que a gente fez aqui O Zé já trabalhou bastante nele A gente já está praticamente terminando Uma toalha traseira aqui também Mas isso vai ficar Para um próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Momento Maguila Vamos mandar um abraço pessoal Que pede aí para a gente nos comentários É, e eu peço para vocês Colocarem também nos comentários de onde vocês são Para eu poder colocar vocês aqui no Momento Maguila e mandar um abraço Para cada um Tô esperando, tá parando de pedir E eu estou tendo dificuldade de encontrar as pessoas Se parar de pedir a gente para com o Momento Maguila Não é bem? E aquele negócio que você falou dos carros lá Ninguém mandou foto? Mandou então Poucas pessoas A gente estava com intenção De ao invés de colocar os cachorrinhos Os animaizinhos no final do vídeo Colocar o carro de vocês Que vocês mandassem foto para mim No meu e-mail que vai ficar aqui embaixo Na descrição do vídeo Para eu colocar Só que se eu recebi Foi duas ou três pessoas que mandaram Então se vocês estiverem interessados Que eu coloque a foto do carro de vocês No final do vídeo Manda no meu e-mail Que aí eu vou começar a colocar direitinho também Então galera Vai lá tirar uma foto de frente Do seu carrão lá Do seu carango lá Que você curte Aquele xodózinho seu Que a gente vai mostrar aqui no final E é uma maneira de participar do canal De se integrar aqui Na nossa família Família Paulão Funileira A OPF Que é Vocês também fazem parte Se não fossem vocês Não haveria sentido nenhum A gente colocar esse vídeo Para vocês Exatamente E se você Não falei os nomes Ah tá Então o abraço de hoje vai para Francisco Carlos De Campinas São Paulo Jackson de Vargas Moreira Canoas Rio Grande do Sul Antônio Marinho Cabo Frio Rio de Janeiro Cláudio Santana De Bom Jesus dos Pobres na Bahia Rubens Roberto da Silva Junior De Mojiga Guaçu São Paulo Abraço para todo mundo E se vocês curtiram o vídeo O que tem que fazer Zé? Tem que vir aqui embaixo Deixar o joinha Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo Não esquece de deixar o like Seguir a gente lá no Instagram Para não perder as novidades E quem tem que seguir lá no Instagram Zé? Tem que seguir Eu, a Marcia, o Paulão e o Rodrigo E a Marcia vai deixar tudo aqui ó Anotadinho para vocês Segue a gente lá E vai lá no Arroba Paulão Paulo Funileiro Paulo Funileiro Paulo Funileiro Paulo Funileiro Vai lá Começa a seguir Quarta-feira a gente vai em Lança para vocês O que a gente vai sortear para vocês E é para o Instagram Infelizmente pessoal Tem que ser para o Instagram Pessoal aí que não Não tem Vai lá e pede para a filhona Pede para o filho Pede para quem que vocês tiver Quem que vocês achar que tem Instagram aí Pode pedir e segue nós lá Isso, aí você corre o risco de ganhar né Zé? É Não vou falar ainda não Vamos deixar na surpresa ali né Isso Então é isso galera E não esquece hein Mão na lata Mão na lata Mão na lata Mão na lata Mão na lata